Olá pessoal! Seja bem-vindo ao Opinião de Ortopedista do canal da Clínica Física. Meu nome é João Paulo Cortez e hoje eu vou falar para você sobre várias lesões, não uma específica. Na verdade o tema hoje vai ser curiosidades da ortopedia. Eu vou falar sobre as três perguntas mais comuns no meu consultório que eu tenho ouvido nesses 10 anos de trabalho e se perguntam isso tá no consultório quando falam que tem tendinite ou quando depois da consulta durante a consulta né eu falo para eles sobre o diagnóstico da tendinite e o paciente pergunta pô doutor isso não tem cura né eu vou ficar sempre com a tendinite vou ter que me virar com a tendinite na verdade a tendinite é uma doença inflamatória inflamação do tendão e ela tem cura sim isso de não ter cura é um mito. Possivelmente nas gerações anteriores era difícil entender era difícil tratar tendinite as pessoas ficavam com a tendinite ficava com sua dor no ombro sua dor no joelho mesmo e tinham que conviver com isso. A medicina evoluiu muito junto da fisioterapia e várias outras áreas da saúde e hoje a gente entende muito bem a gente consegue tratar muito bem a gente tem muitas ferramentas para o tratamento da tendinite a reabilitação melhorou as medicações melhoraram a a gente tem procedimentos como infiltrações que tratam a lesão diretamente através de injeções ou seja a tendinite tem cura claro que o tempo de cura nem sempre é o mesmo para todo paciente às vezes o paciente precisa de três semanas às vezes de três meses tá mas que é curada é então se você tem tendinite teve diagnóstico tendinite ou acha que tem tendinite procura um médico você não deve achar a dor normal e ficar sentindo ela pela sua vida inteira por muito tempo até porque a tendinite às vezes é o começo de uma lesão mais grave você tem tendinite pode acabar tendo uma lesão mais complexa desse tendão tá então primeira resposta é a tendinite tem cura sim e se você sentir dor procura o seu médico isso acontece muito quando o paciente tem um inchaço no joelho quando tem um inchaço no ombro no tornozelo enfim teve uma pancada é luxação você vai ver na tv às vezes tem algum comentarista falando isso aí foi só uma luxação e tudo mais então isso é uma confusão tremenda até porque a luxação na maioria das vezes é uma lesão muito mais grave do que uma fratura na maioria das vezes as lesões que a gente tem é uma contusão a contusão é uma pancada tá levou a pancada no rosto o rosto ficou inchado levou uma pancada na batata da perna ficou inchado outra lesão muito comum é a entorce a entorce nada mais é do que literalmente torcer a articulação você teve uma entorce ligamentar ela muitas vezes leva um estiramento do ligamento pode levar também uma ruptura ligamentar tá mas isso é uma entorce a luxação é uma lesão na qual os ossos que fazem parte da articulação eles se separam a gente tem aqui o fêmur né da coxa a tíbia da perna então estão lá você teve uma luxação o fêmur separou-se da perna completamente você vê que aqui eu nem tô conseguindo luxar bem porque esse joelho tem todos os ligamentos esse modelo funciona bem então pra gente ter uma luxação mesmo a gente precisa de ter rupturas ligamentares ou seja é uma lesão grave outra luxação muito comum nosso amigo ombro é muito comum aquele ombro saiu do lugar é assim que fala né filipe doutor tirei o ombro do lugar que acontece pro ombro sair do lugar os ligamentos têm que ser completamente rompidos algumas pessoas têm o que a gente chama de frouxidão ou lacidão ligamentar então ela já tem um ligamento mais frouxo tá ela luxa sem romper completamente o ligamento mas com certeza houve uma lesão desse ligamento mesmo ele sendo frouxo ele precisa ter um estiramento ele precisa ter ficado mais frouxo do que o normal para que o ombro tenha saído do lugar então a luxação em si daquela pessoa que teve frouxidão não é tão grave quanto quem teve o trauma porque quem teve o trauma teve uma lesão grave né mas com o decorrer do tempo essa pessoa que tem essa luxação comum sem lesão ligamentar grave ela vai ter problemas talvez até mais graves de quem quem nunca teve uma luxação na verdade a gente usa muita ferramenta na ortopedia né você já viu vídeos de martelo bota lá filipão martelo batendo é você já viu vídeos é mostrando os alicates que a gente usa alicates grandes e várias ferramentas grandes que a gente precisa para consertar ossos grandes como femo no meu dia a dia eu tenho utilizado cada vez menos ferramentas grandes como essas essas ferramentas mais grosseiras a minha atividade na ortopedia tem ficado cada vez mais delicada eu trabalho muito com cirurgia do joelho com lesões do esporte né com a medicina esportiva e as cirurgias que eu faço frequentemente são através da vídeo artroscopia que aquela cirurgia em que classicamente o paciente tem dois furinhos né faz um furinho a gente coloca a câmera lá dentro verifica a lesão que o paciente tem com outro furinho a gente coloca as ferramentas eu mostrei já no vídeo a ferramenta que a gente utiliza para reparar as suturas do menisco e muitas vezes a cirurgia toda eu quase não sujo nem a luva de sangue ou seja são cirurgias mais delicadas envolvem movimentos delicados e principalmente ferramentas bem delicadas isso ajuda também o paciente a ter um retorno mais rápido a sua atividade ter uma reabilitação mais rápida muito paciente se assusta quando eu falo que ele vai voltar a pisar no mesmo dia depois da cirurgia que ele vai andar no mesmo dia depois da cirurgia então é isso nem sempre o ortopedista está levando a a caixinha de ferramenta para o trabalho pessoal muito obrigado mais uma vez por acompanhar o nosso canal na clínica física que se você gostou do vídeo pode curtir se inscrever no nosso canal e até o próximo opinião de ortopedista